Oi pessoal, sou o Otávio e hoje eu queria mostrar aqui no Blender como você pode transformar um desenho em 2D em um desenho em 3D. Vamos lá? Então antes de tudo, eu vou restaurar aqui a janela do Blender, deixando um pouquinho menor. E aí eu queria mostrar, eu estou com duas imagens aqui de um desenho que eu fiz simulando um desenho de criança, né? A ideia é que imagina que vai chegar aí o dia das mães e aí seu filho fez um desenho bonitinho aí da mãe dele e aí estou pensando aí os pais dando uma folga aí para as mães e fazendo uma atividade aí com a criançada para transformar o desenho delas em 3D. Então fiz esse desenhinho, é uma moça, né? E aí eu fiz ela de frente e de lado. Imagino que sua criança talvez vai ter diferentes níveis aí de saber desenhar e aí pode não conseguir fazer exatamente um desenho assim, talvez você vai ter que fazer algum ajuste e talvez o desenho de lado seja melhor você fazer do que a criança porque aí você consegue garantir que o queixo das duas está na mesma posição e tal que o alinhamento entre os dois desenhos vai ficar direitinho. Então pense nisso, mas não esquente demais com isso que eu vou mostrar como fazer essas coisas aqui no Blender, como fazer algum ajuste em cima do que você tiver aí para desenhar. Então, essa é a tela inicial do Blender, não mexi nada ainda, né? Esse Blender aqui que eu estou usando é a versão 2.82.7 e o que a gente vai fazer aqui é colocar na visão frontal então assim, o Blender usa muito o teclado numérico para fazer as coisas, né? Você tem os números em cima das letras no seu teclado mais o seu teclado se ele for parecido com o meu ou parecido com o da Joia aqui vou tentar pegar o da Joia aqui você tem aí um teclado numérico que é esse pedaço aqui que só tem números, né? se você não tem um teclado desse tipo para esse passo aqui tenta arrumar um aí, vai! Arruma um teclado aí que tem um teclado numérico porque vai facilitar muito a vida depois quando você for avançando tem outras formas de fazer que a gente em algum momento pode mostrar mas por enquanto eu estou preferindo usar um teclado numérico então vamos lá o que você vai fazer? no teclado numérico se você apertar, por exemplo, o 7 você tem uma visão de topo ortográfica vou maximizar aqui para tentar deixar mais fácil aqui ele diz se você está no topo se você está de frente que eu apertei o teclado 1 ou se você está de lado que eu apertei o teclado 3 né? então você tem você controla as visões do Blender usando isso aqui se você não tiver um teclado numérico ou se você achar que você vai se embananar você prefere uma coisa mais visual você consegue usar essas bolinhas aqui você tem que se acostumar com elas mas elas estão aí para ajudar né? tente aí se você quiser aí tem uma coisa legal eu estou apertando as bolinhas aqui e aí ele ficou aqui você vê que ele está mostrando agora por trás então tem o... você pode tentar mostrar ele você pode ir clicando aqui de lado até chegar na frente é um jeito de fazer também se você estiver usando o teclado você pode apertar CTRL junto com o número que você aperta então assim 1 é frente se você apertar o CTRL e o 1 é atrás 7 é em cima se você for apertar CTRL 7 você olha de baixo para cima né? essas coisas vão ser razoavelmente importantes aí quando a gente for avançando porque eu vou mudar muito de visualização aí de ponto de vista para a gente avançar mas tá bom vamos começar o que a gente precisa fazer primeiro eu quero pegar aquelas imagens os desenhos infantis aí que eu mesmo fiz e colocar no Blender como é que faz isso? é difícil? não pega o arquivo e arrasta beleza? muito fácil ok aí ele está aqui então essa é a minha visão de frente como é que você move ela para cá e para lá? você pode pegar ela pelo meio aqui e mover eu já estou movendo você está vendo? ou você pode usar a tecla G parece estranho né? G para mover mas é que é G de Grab de pegar né? assim então você pega e move então eu vou colocar ela mais ou menos aqui no centro se você quiser apagar esse cubo para ele não ficar na sua frente você clica nele aperta Delete pronto apagou e aí eu posso pegar aqui de volta minha pessoinha eu vou tentar botar ela pisando nessa linha vermelha aqui tá? então coloquei vou apertar o 3 ou então eu vou vir aqui e apertar esse botãozinho aqui ó é legal que a animaçãozinha mostra o que está acontecendo né? deu uma girada né? agora estou olhando ela de trás mas ó vou apertar a tecla 1 é para frente 3 para o lado lembrei disso então agora estou olhando ela olhando a minha cena pelo lado estou olhando de bandinhas então vou pegar minha imagem de lado e vou arrastar para cá também não aconteceu nada por quê? porque eu estou com a outra peça selecionada aqui ela apareceu como chamada de Empty Empty quer dizer vazio né? então clico em qualquer lugar na tela não estou mais com ele selecionado posso arrastar de novo arrastei funcionou tá? aí vou tentar pisar ela aqui na linha que agora não é mais vermelha é amarela mas é a mesma linha então se eu apertar o 1 ou 3 é olha que coisa errada quando eu joguei a imagem por cima da outra e ela estava selecionada ela substituiu a imagem olha que coisa louca eu não sabia disso legal que vocês vão vendo aí o que dá para dar errado então se eu se eu jogar em cima de novo acho que vai dar certo então essa é a minha imagem de frente se eu apertar o 3 se eu apertar o 3 ficou de lado 1 de frente 3 de lado olha que legal então já temos objeto em 3D e acabou o vídeo não né? vamos vamos trabalhar mais nisso aí olha se vocês quiserem fazer isso que eu fiz agora isso aqui você usa o botão do meio do mouse essa rodinha aqui do mouse você pode usar para orbitar a sua visão ou você pode de novo ver aqui nas bolinhas se você clicar em um pedaço em branco entre as bolinhas você pode dar aquela giradinha que você consegue olhar para a sua cena de diferentes ângulos tá bom? então tá bom então volto para o 1 que é a minha frente vamos apertar shift A shift A quer dizer adicionar então eu vou adicionar um cubo de novo se você não tinha apagado aquele cubo você pode usar aquele cubo porque esse cubo aqui é igualzinho então lembra que eu falei que o G é o grab né? ele arrasta as coisas então G vou arrastar esse cara aqui para frente e aí o que a gente vai fazer? a gente vai transformar esse cubo a partir desse cubo a gente vai modelar todo o resto do bonequinho então eu vou arrastar ele aqui e vou apertar S de sapato que quer dizer escala né? que muda o tamanho então vou dar um S de novo aqui então aqui mais ou menos do tamanho é, legal vamos ver de lado como é que tá de lado também tá mais ou menos do tamanho eu posso vir aqui apertar S aí eu diminuo aqui ajusto bonitinho aí quando eu vou para frente e diminuiu aqui eu tenho que lembrar que a gente está trabalhando em 3D se eu venho aqui e faço escalo né? diminuo o tamanho da peça o que vai acontecer é que ela vai diminuir nas 3 dimensões né? lembra que estamos trabalhando em 3D então ela vai diminuir nas 3 dimensões se eu quiser restringir uma dimensão só a gente vai fazer o seguinte ó aqui eu vou fazer de novo ele nas 3 dimensões apertei só o S apertei o 3 para virar de lá eu quero que ela diminua só nessa linha daqui ó ah mas quem que é esse cara aqui ó esse cara aqui é a linha verde tá vendo que aqui o verde aqui é o Y tá vendo que aqui tem uma linha azul e essa linha azul é o Z então eu posso usar isso para me guiar então se eu apertar o S aqui e apertar Y que é o da linha verde ó eu vou diminuir aqui e quando eu for para frente de novo apertando 1 não mudou o tamanho né? eu mudei o tamanho dela só na dimensão Y então é isso legal ó essas linhas aqui lembra que eu falei que ela mudou de cor ó porque essa aqui era a linha do X então ela é horizontal assim de quem está olhando de frente a outra linha essa linha que passa da frente para trás aqui né? que é a linha que a gente vê quando a gente olha o objeto de lado é a linha do eixo Y e por isso ela é verde então essas coisas são dicas para você ir se localizando no 3D então tá bom estou aqui olhando para o objeto de frente se eu apertar Tab é o mesmo que eu trocar aqui ó eu estava aqui em modo objeto e vou para o modo edição então ó o que a gente vai fazer agora a gente vai começar a ajustar o tamanho do bloco e criar outros objetos na verdade outras faces outros segmentos né? a gente vai moldar o bloco para ele ficar do nosso gosto né? então o que a gente vai fazer agora se eu olhar aqui meio de lado eu consigo ver que meu bloco ele tem um pontinho aqui um pontinho aqui um pontinho aqui um pontinho aqui então esses pontinhos são os vértices então o Blender chama eles de vértices eu acho que tem outros programas que chamam de ponto né? conforme o modelo conforme o programa que você está usando pode ter nomes diferentes o que eu quero fazer como o meu modelo é mais ou menos simétrico né? assim um lado é quase igual ao outro eu vou tentar modelar um lado só e espelhar ele então assim se eu vier aqui selecionar eu só arrastei o mouse aqui se eu puxar esse cara para cá aconteceu uma coisa meio estranha lembra que eu posso bloquear no X? eu seguro no X aqui aperto o X vou pegar só esses pontinhos aqui o que aconteceu aqui? ele pegou os pontos da frente mas os de trás não tá vendo? então como é que a gente desfaz? Ctrl Z então ó vou tentar fazer de novo vou apertar o 1 para olhar de frente vou pegar esses dois aqui eu quero arrastar todos esses pontos que estão desse lado e puxar eles para o meio do modelo então vou apertar o G ó hum não funciona né? estranho né? tem umas coisas que você fala assim hum que isso ó o que a gente precisa fazer? ligar o raio X tchum o que é o raio X? quando eu estou no modo raio X eu consigo ver o outro lado lógico como o raio X então se eu apertar o 1 de novo eu estou vendo de frente quando eu selecionar esses caras aqui e mover eu estou movendo tanto os da frente quanto os de trás ó então Ctrl Z para desfazer deixa eu mostrar de novo ó então eu não estou com nada selecionado quando eu selecionar aqui se eu mostrar assim ó tá vendo? eu estou selecionado tá todo mundo laranja os dois da frente e os dois de trás se eu fizer a mesma coisa sem estar o raio X ligado eu seleciono aqui quando eu olhar ali atrás ó o de trás não está selecionado tá vendo? ele está pretinho esse está laranja e esse está preto então não é o que a gente quer uma forma de você acionar esse modo raio X é apertando Alt Z então Alt Z vai me colocar no modo raio X quando eu selecionar eu posso fazer G e aí eu quero mover ele só nesse eixo da linha vermelha que é o X vocês lembram? eu aperto o X Fiquei com metade do quadrado tá o que eu quero fazer? apertei Tab aqui para voltar para o modo objeto então voltei para o modo objeto vamos aplicar então já esse espelhamento no nosso objeto então eu vou aqui nessa chave aqui e vou mudar vou escolher um modificador o modificador que a gente quer é esse aqui é o Mirror então a borboleta desenhada aí agora meu objeto você vê que imediatamente ele voltou aquele tamanho original ele dobrou de tamanho então se eu apertar o Clipping eu vou ter uma coisa interessante que é a seguinte eu vou pegar opa eu vou pegar aqui estou com o cubinho selecionado vou apertar Tab isso vai mudar para o modo edição vou apertar 1 para olhar ali de frente vou selecionar esses caras do meio se eu tentar agora G vou apertar o X aqui eu estou restrito ao meio ao X ao eixo X se eu tentar empurrar ele mais para lá ele vai olha que coisa interessante eu fiz bobagem se eu tentar mover ele para lá dá errado né vamos tentar de novo eu vou o que eu quero fazer deixa eu tentar mostrar aqui onde eu quero chegar se eu pegar esse esse vértice daqui e mexer para cá ah é isso de repente com esse é melhor se eu pegar esse vértice daqui e com G tentar mover ele para lá ele está dobrando mas se eu encostar aqui no objeto ele fica travado o Clipping é isso corta tudo que passar do eixo então assim aqui é o meu eixo aqui é o meu espelho então daqui para lá está tudo espelhado se eu tentar mover para cá do do eixo ele corta por isso Clipping ele corta dali então ele não existe para cada objeto beleza então eu tenho agora esse meio cubo olha que eu posso ajustar assim ele ele nunca vai passar ali do meio então vou passar vou colocar ele aqui vamos colocar esse cara assim e esse cara daqui vamos tentar já fazer aqui já começa a ter um pouco o formato do vestidinho aí da nossa modelo só que de lado está meio estranho vamos primeiro descer esse cara para cá a gente pode restringir aqui no Z que é esse eixo vertical que é o eixo azul e aí eu tenho aqui um pedaço do vestido vamos fazer o seguinte agora eu quero selecionar essa face daqui e eu quero fazer uma outra face embaixo para caber o restante do vestido como é que eu faço isso então apertei a bolinha do meio do mouse a rodinha então eu aperto e consigo mudar a visualização eu vou pegar aqui aqui eu tenho modos de seleção eu estou no modo de seleção que eu seleciono vértices eu posso mudar para um modo em que eu seleciono arestas vocês conseguem ver que aqui eu estou olhando o branquinho vou tentar botar mais perto para vocês verem o que está branco aqui é o que eu tenho selecionado eu tenho esse pedaço aqui que é a aresta eu tinha antes o vértice aresta em inglês edge é a borda e agora eu posso selecionar esse terceiro aqui que é a face então eu pego toda uma face do objeto vocês estão entendendo o que é a face tem até um cubo mágico aqui de repente ele me ajuda então olha só então a face inteira seria eu pegar todos os carinhas laranjas aqui se eu quisesse a aresta era só essa linha daqui e se eu quiser um vértice é só a pontinha do cubinho aqui então vamos lá selecionei o que? a face de baixo então estou com essa face selecionada vou apertar 1 para voltar para frente vou apertar E E é extrusão é esse seria o equivalente a esse botão aqui eu aperto E e aí escolho o tamanho dele vou escolher até aqui embaixo e aí agora eu tenho meu modelo cresceu tá vendo? eu tenho esse segmento aqui que veio do cubo e aí eu extrudei esse pedaço eu apertei 1 para voltar para frente se você quiser selecionar esse modo vértice de novo um atalho rápido é o outro 1 é o 1 do teclado normal vamos dizer assim se eu pegar esse 1 daqui ele seleciona vértice, aresta ou face e o outro 1 do teclado numérico é o que me mostra a visão frontal então posso apertar o 1 aqui para voltar para o modo vértice vou selecionar esses caras daqui aperto o G movo eles para o ladinho aqui e beleza tem a parte de baixo do vestido agora eu tenho uma face aqui vou apertar 3 no teclado normal não é no numérico vou apertar 3 para conseguir selecionar essa face aqui de baixo ó o que eu quero fazer com ela? eu quero a partir dela fazer a perna mas antes vamos dar uma olhadinha de lado como é que ficou vou apertar 3 eu estou na visão lateral ó dá para a gente aumentar bem isso daqui né então vou apertar o S que escala né ele aumenta e vou apertar Y porque eu quero fazer só nesse eixo aqui verdinho que é o eixo do Y vou fazer isso aqui e já posso fazer a mesma coisa com esses caras daqui como eu estou no modo face e ali não tem face não vai fazer nada então aperto 1 1 que vai voltar para esse cara daqui né 1 normal S de novo e Y de novo para a gente restringir e aí vai ficar o vestidinho assim certinho beleza ó agora ela já tem uma certa forma em 3D legal né aí vamos lá então agora 3 para selecionar uma face ó fica bem ligado com isso assim né usa sempre assim o botão do meio do mouse para dar uma visualizada assim o que que você está selecionando exatamente ó porque as vezes você clica num lugar você acha que está pegando uma coisa e está pegando outra então aqui ó eu estou achando que estou pegando a de baixo estou pegando a de trás o que que você pode fazer para evitar isso você pode apertar o Alt Z para voltar aquela visão sem ser o raio X que aí quando você selecionar você não tem dúvida né porque ele não vai pegar nada que está atrás só o que está na frente então Alt Z muda essa visão e outra coisa é você pegar por esses pontinhos ó está vendo que cada face tem um pontinho central preto então você pode pegar ele pelo pontinho central aqui então beleza já tenho aqui estou com a face certa selecionada o que que eu quero fazer com essa face eu quero fazer a perna do nosso personagem como é que eu vou fazer isso eu vou fazer um Inset Inset é esse cara daqui ele é uma face interna a face que você está trabalhando então se eu apertar I eu vou diminuindo aqui ó aí ela vai fazer assim aí eu posso olhar ela de frente não posso fica ruim né de ver você vê que ela está meio lateral assim ela não está no lugar certinho da perna então eu vou apertar G vou restringir no eixo X então aperto X e aí pronto ó deu certinho só que aqui ela está muito larga né imagina se eu for fazer uma perna desse tamanho aí ó ela ficaria desse tamanho assim então apertei o E tá pra simular isso aqui apertei ESC pra desistir porque o que que eu quero fazer é eu quero apertar S pra escalar né diminuir o tamanho e vou apertar o que hein peraí que eu acho que eu fiz bobagem apertei CTRL Z duas vezes aqui porque eu acho que eu quando apertei que ele é ele ficou alguma coisa ó então posso apertar o S aqui que diminui mas vou apertar Y pra ele diminuir só no eixo Y só no eixo verde fica mais ou menos desse tamanho aqui vou colocar ele de ladinho aqui pra ver ó talvez esteja meio ruim de ver ó mas ele tem um pedaço aqui que tá branco que tá ligeiramente deslocado da perninha amarela do nosso personagem então vou apertar o G posso apertar o Y de novo pra ajustar aqui então S e Y porque eu quero escalar só nesse eixo e aí ó eu já tenho então ó uma face ali de onde vai brotar a perna do personagem então se eu olhar ele daqui de baixo eu posso apertar E de extrusão e descer ele daqui se eu apertar 1 de novo eu olho ele de frente tô com essa face de baixo selecionando dá pra ajustar alguma coisa esse pé que eu fiz ficou bem esquisitinho mas não vai atrapalhar não então é de novo opa é de novo aí eu vou escalar esse cara aumentar vou olhar de lado apertando 3 aí eu vou apertar 1 pra pegar os vértices e vou mover esse vértice lá pra frente apertando Y de novo eu acho que o pé de frente e de lado talvez ele não esteja na mesma altura tá vendo na verdade esse pé tá mais alto então de lado aparece mais ele não é bem isso não porque eu não tinha essa noção de perspectiva quando eu desenhei mas parece mas de qualquer forma posso subir um pouco isso aqui subir tudo ou não eu posso descer e ser mais fiel ao desenho de frente que acho que tá melhor vou selecionar esses caras daqui vou dar um scale aqui S pra diminuir vou pegar todo mundo aqui e mover um tiquinho pra esquerda vou olhar de ladinho é acho que esse pezinho tá razoável aí ó lembra que a gente tá espelhando tudo né então eu tenho um pezinho lá que é o pé esquerdo mas a gente tá trabalhando aqui no pé direito vou apertar 3 pro modo face eu tô com um monte de face selecionado você repara que elas tão laranjas então vou clicar fora aqui vou clicar de novo só na sola do pé porque eu quero só a sola do pé e eu quero apertar E pra aumentar ela um pouquinho vou apertar E de novo só pra fazer uma sola um pouco mais arredondadinha e vou diminuir então o que eu fiz ó né do mesmo jeito que no meu desenho minha sola tinha um uma um abaulamento aí eu fiz na minha sola nova aqui um pouquinho abaulado então tá é temos um pezinho e tal se você já quiser ver como anda a sua arte ó você segura o shift e segura a rodinha do mouse você consegue arrastar é o pan né ou você vem nessa mãozinha aqui ó se você clicar nela e arrastar você tem o mesmo efeito de pan que é o shift e o botão do meio tá então vou olhar de frente já tenho aqui minha bonequinha tá ficando legal aí vamos fazer o seguinte agora a gente vai tentar fazer essa estrutura aí do do peito né o tórax que eu vou ter alguma dificuldade porque porque de lado ele é assim né ele tem o formato dos seios mas de frente eu não fiz esse desenho então a gente vai ter que dar uma improvisada aqui né que aí foi que eu falei que de repente o desenho da sua criança não tá assim é muito fidedigno é muito técnico né assim não é um modelo pronto pro 3D mas vamos nos virar né pai tá aí pra isso pai, mãe vô quem tiver aí fazendo ó então vamos lá tô com essa face daqui eu vou tentar fazer o seguinte eu vou tentar criar vou extrudar ela pra cima primeiro e vou criar uma forma assim aí eu fui até mais ou menos o meio do seio e tô com ela aqui se eu fizer S Y eu aumento ela assim e aí ficou até bom porque ó apertei G pra diminuir porque já faz a curvatura aqui das costas também então posso apertar 1 pra selecionar os vértices vou selecionar esses daqui pra dar uma ajustadinha já vou descer eles um pouco esse aqui vou selecionar e vou puxar pra cá beleza então é até aqui acho que vai dar certo agora eu tenho uma face aqui em cima 3 pra selecionar apertei 3 e vou selecionar esse cara daqui 1 no numérico pra voltar pra cá e vou extrudar vou extrudar e de novo pra cá se eu olhar de lado é dá pra trabalhar assim S e Y opa vou diminuir assim opa cruzando ele aqui é acho que vai dar então aperto 1 pra selecionar os vértices G pra subir com eles um pouquinho aí não se preocupem é que o nosso modelo tá quadradinho e o desenho ele tem mais curvas né porque como é que a gente vai resolver isso você pode vir aqui adicionar um modificador que é subdivision surface aí ele vai criar esse modelo mais arredondadinho é só que você ao mesmo tempo vai perder um pouco de detalhe então talvez não seja o momento agora de você fazer se você quiser tirar ele de novo você vem um a gente foi aplicando modificadores né no nosso objeto então você pode manter o de mirror e tira esse de subdivisão que a gente vai fazer ele já já então eu já tenho aqui os seios um contorno das costas vou pegar aqui com um esse cara aqui vou levar para as costas só que agora eu preciso criar a geometria dos braços como é que eu vou fazer isso pergunto é talvez a forma melhor de fazer com o que a gente já tem até o momento seria fazer uma extrusão desse cara daqui dessa face lateral ó se eu pegar ela daqui apertei um é usei ele ficou ali mas ficou meio embaixo né o que a gente pode fazer a gente pode apertar um escolher esses vértices e subir que aí fica legal porque a gente já começa a dar essa estruturada aqui no vestido né acho até que fica bom isso e esse cara de trás eu vou subir ficar junto com os demais aqui então então tenho alguma estrutura aqui já do vestidinho e tal só que a manga do vestido não vai ter a largura toda do vestido né sempre que eu estou aqui com todo esse lado do vestido eu quero diminuir isso então como é que a gente vai fazer vamos pegar essa face daqui se eu olhar ela de lado e aí ó aquela manha né eu apertei o 3 no teclado numérico ele me mostrou desse lado direito se eu apertar ctrl 3 ele me mostra o lado esquerdo então se eu apertar sy eu vou reduzir esse pedaço aqui e aí ó ó já começa a ter uma estruturazinha né eu posso já pegar então deixa eu ver tem algum um vértice ali pra trabalhar vamos tentar ó altz vou tentar olhar o objeto eu vou vou esconder rapidamente os desenhos ó e aí eu consigo ver aqui que a gente tá com poucos vértices aqui pra trabalhar o o formato 3D do objeto né então o que que a gente faz se eu apertar ctrl 3 eu tô aqui olhando pra ele de lado você pode apertar ctrl R que ctrl R é esse loop cut ele pega e e e como se fizesse com a tesoura e cortasse o objeto inteiro em volta então se eu apertar aqui e aí dou enter ele agora tem um pouco mais de vértices aqui pra eu trabalhar tá vendo então por exemplo esse carinha daqui se eu vier de frente remove ele pra cá eu meio que tiro esse formato quadrado aqui que parece que a roupa é de papelão né e aqui eu já posso aproveitar e dar um pouco de de como chama um pouco de arredondamento na coisa né assim posso deixar ele um pouco mais suave então já temos aqui mais ou menos o vestidinho já temos mais ou menos o pé vamos voltar os dois desenhos e aí vamos tentar fazer agora os braços como é que eu vou fazer esse braço eu vou pegar esse essa face daqui vocês talvez não estejam vendo porque o desenho tá na frente né mas ó essa face daqui opa e eu vou pegar eu vou extrudar só ela talvez eu faça uma extrusão das duas então se você tem um objeto selecionado quer selecionar outro você segura o shift e clica no outro eu vou extrudar as duas extrudar as duas e tô na dúvida só uma coisa eu acho que agora o vestido acaba e fica só o braço né então a gente podia fazer já esse modelo do braço pensar nele como separado do vestido então assim então com essas duas faces aqui eu posso então fazer o que a gente fez com a perna fazer um inset então aperto i ou aperto esse cara daqui esse botãozinho aqui inset faces e aí diminuo e aí sim vou olhar de frente apertando um do numérico aperto o e pra fazer a extrusão e aí consigo sair de dentro daquele objeto vocês vão reparar que tá meio tortinho assim eu tô inclinado pra cima quando você tem estruturas que estão inclinadas que você não gostaria que fossem você pode fazer o seguinte vou apertar alt z pra selecionar na frente e atrás um pra selecionar os vértices aí vou pegar todos esses aqui vou fazer s que é aquele de aumentar e diminuir eu vou restringir ele no eixo x então ele só ajusta a inclinação e vou colocar zero então a inclinação é zero na verdade assim a distância entre esses pontos no eixo x o de cima e o de baixo agora é zero ou seja eles estão alinhados um em cima do outro então esse é um macete legal que você pode aplicar s x zero aqui também e agora eu posso fazer o seguinte vamos ver o que eu estou com ele aqui é eu estou com ele tortinho agora de lado né então o que eu posso fazer eu posso olhar ele de lado aqui e aí só cuidado que assim se eu selecionar todo mundo aqui e tentar usar esse macete vou fazer s y zero aí eles todos vão virar um ponto só e não é isso que eu quero ainda eu quero pegar esse cara daqui s y zero e deixar ele retinho esse cara daqui e aí se você tiver na dúvida se você porque olha só a gente consegue selecionar a vértice que está lá do outro lado do modelo eu cliquei aqui às vezes eu seleciono assim não sei nem o que eu selecionei quando eu vou ver eu estou selecionando um cara lá do outro lado se você tiver na dúvida se você pegou só o que você queria mesmo você pode fazer o seguinte minha expectativa aqui é ter selecionado dois vértices então eu olho aqui embaixo quantos vértices tem selecionados dois de oitenta e quatro meu modelo total tem oitenta e quatro vértices e eu selecionei dois deles então está certo eu queria selecionar dois e só selecionei dois então s y zero e aí por fim esse daqui s y zero alinhei todo mundo que aí eu consigo trabalhar melhor aqui na hora que eu escalar não vou ficar confuso do que está acontecendo mas repara eu escalei só um então ctrl z eu quero todo mundo um no numérico vou selecionar todo mundo aqui eu estou aqui no modo raio x com alt z então s vou escalar isso aqui vocês vão ver que essa área azul que está diminuindo é porque o desenho o desenho 2d está na frente então o desenho 3d entrou para dentro do 2d e aí dá essa impressão de que está faltando um pedaço mas não é e aí a gente pode aproveitar esse momento até para falar de como lidar com o desenho quando o desenho começa a atrapalhar aí você vai ficar assim será que eu tenho que tirar e tal mas e minha referência e tal não tem coisas que você pode fazer para o desenho 2d não te atrapalhar então vou apertar tab para sair do modo edição para voltar para o modo objeto então no modo objeto eu posso vir aqui no desenho e vir aqui nessa opção aqui essa fotinha aqui e falar use alfa com isso você já vai ficar um pouco ele um pouco mais transparente mas além de usar o alfa você pode vir aqui e diminuir ele para tipo ficar mais transparente ainda e aí você pode olhando para o seu modelo de lado passar ele para frente eu apertei o G e vou apertar o Y para restringir ele aqui nesse eixo então agora ele está aqui quando eu olhar de frente eu vou ter essa referência mas de ladinho assim eu consigo trabalhar naquele modelo sem nenhum ficar atrapalhando o outro outra coisa que você pode fazer é assim apagar o ortográfico apagar o ligar esse daqui mostrar apenas em eixos alinhados então se você apertar um ele aparece se você mover um pouquinho ele desaparece eu nem gosto muito desse eu deixo ele assim você pode botar ele para aparecer só quando a visão está em perspectiva então se você apertar o 5 no teclado numérico você altera entre uma visão ortográfica que é essa mais quadradinha ou em perspectiva você pode deixar só em um deles se você quiser você liga o perspectiva ou desliga o ortográfico e aí assim em perspectiva você vê no outro você não vê para mim não é diferente para mim dá para ficar assim tá e aí eu movi ele um pouquinho para frente outra coisa que você pode fazer para ele não te atrapalhar é o seguinte você vem aqui nesse nesse filtro nesse funil e liga essa setinha aí você pode pegar o desenho de referência e desligar isso aqui agora você não consegue mais selecionar o desenho de referência então você nunca vai clicar e sem querer selecionar o desenho 2D você sempre vai estar trabalhando com o modelo 3D isso é útil então tá a gente está trabalhando aqui com o nosso objeto vou apertar Tab e aí ó então coisa que eu não estou gostando aqui ele pode fazer assim Ctrl 1 para olhar ali de trás esses caras aqui não estão batendo com o nosso desenho então vou selecionar aqui G e vou subir um pouquinho o outro eu vou deixar ali então agora ó tá bonitinho ficou meio esquisito o desenho fora do eixo ali mas tá tranquilo agora daqui a pouco a gente nem vai precisar mas do desenho 2D que a gente vai conseguir trabalhar só com o 3D mas ó vou puxar aqui apertei G para mover apertei S para escalar apertei G para mover de novo e ó para fazer a mãozinha eu acho que para a mãozinha a gente não precisa ter duas faces assim eu acho que essa face que vem de fora aqui pode ir diminuindo para se integrar para se integrar na mão aqui então o que eu vou fazer apertar 2 vou selecionar uma aresta tá vendo essa aresta daqui vou olhar de cima não dá para ver que ela está selecionada aqui mas ela está aqui então 7 para olhar de cima eu apertei 7 no numérico vou apertar G e vou encolher ela aqui com Y vou diminuir um pouquinho pronto aí para fazer a mãozinha eu vou apertar 3 para selecionar a face vou selecionar só essa face aqui e vou fazer uma extrusão só dela vou fazer uma extrusão só um pedacinho que é só para pegar esse pedaço do dedão só para fazer o dedão então eu nem sei se ela tem dedão tem então é um dedão grande um X um polegar então 3 apertei 3 para poder selecionar a face 3 do teclado não numérico e aí vou apertar E para fazer a extrusão aperto 1 para olhar de frente S para diminuir o tamanho disso G para mover ele para lá S para diminuir G ajustei beleza agora eu posso até fazer o seguinte nossa personagem ela tem um aqui essa palma aqui maior né igual a gente mesmo aumenta um pouquinho aqui né então a gente pode fazer uma extrusão disso igual a gente fez da mão do dedão agora eu pego essas duas faces extrusão é eu aperto 3 e ele vira de lado assim mas eu queria dizer 1 tá e aí o seguinte eu estou com a minha mão aqui é eu vou pegar essas faces aqui 1 para escolher os vértices G para mover ele para cá S para diminuir G e esse cara daqui eu vou também mover para cá e vou diminuir um pouquinho é me ficou ah eu posso pegar esse vértice daqui ó e mover ele para lá se a gente quiser ser bem fiel ao desenho aqui né aí ficou uma mãozinha legal né tá bom já temos um pedaço agora vamos fazer o pescoço então eu tenho aqui 3 eu vou pegar esse pedaço que é o topo do vestido né não sei se vocês estão entendendo a geometria ó vou apertar o Z para ficar mais claro ó vou pegar aqui o topo do vestido e vou fazer vou fazer uma extrusão do pescoço a partir daqui só que eu acho que primeiro eu vou apertar o I para fazer aquele insete que nem a gente fez na perna e no braço I eu não queria isso porque eu estou diminuindo vou apertar ESC para cancelar eu não queria perder esse ponto aqui de referência então eu acho que eu vou fazer assim eu vou fazer uma extrusão primeiro é aí eu vou selecionar com dois esse esse e esse esse e esse eu selecionei as arestas exceto essa daqui eu vou apertar S para escalar e olhando de frente eu vou descer um pouquinho mais ou menos fiz um insete mas manualmente né tá e agora três eu tenho essas duas faces aqui que eu quero transformar num pescoço então se eu extrusar isso olha lá acho que tá grosso né o pescoço deixa eu ver se o pescoço dá como é era bem mas é então o que eu vou fazer agora eu vou pegar ó tem uma manhã você pode apertar CTRL e mais não esse mais perto do backspace mas lá no teclado numérico ele seleciona a geometria próxima né então assim selecionado só no pescoço aqui ele aumenta e pega o resto do pescoço se eu pegar isso daqui olhando de frente e apertar S encolho bem é legal e aí olhando de frente quando eu arrasto assim é SHIFT e botão do meio tá ou então essa mãozinha daqui ó e pra aproximar eu tô rodando a rodinha do mouse agora eu vou pegar apertar 1 pra vértices selecionar esses caras daqui eu tô no modo transparente não então ALT Z pra ficar no modo transparente vou apertar esse botão aqui vou selecionar de novo pra garantir que eu tô pegando todo mundo na frente e atrás G diminuir e aí eu posso até usar aquele macete ó S X 0 pra alinhar ele horizontalmente né então aqui pessoal no Telegram esqueci de fechar o Telegram quit Telegram então tá agora de lado vamos ver como é que tá vamos ligar aqui ó de lado até ficou o tamanho certo o pescoço né deixa eu ver ó tô aqui vou selecionar todos esses caras aqui não sei bem o que está acontecendo não mas é assim ó ah tá tem um vértice aqui ó que saiu daqui de baixo quem é esse cara ó tem um pontinho nossa tô enxergando tem um pontinho assim na frente do pescoço eu acho que ele tá num lugar meio esquisito poderia mover ele pra frente ó tá é porque tá todo o ombro na frente acho que ele tá um pouco o ombro meio levantado assim tá de ombreira né mas aqui a gente pode aproveitar e já subir esses caras daqui ó eu selecionei e vou subir aqui pra ficar mais fiel ao desenho 2D então tem um monte de ponta aqui que tá meio voando e cada um na sua linha vou usar aquele macete SZ0 pra alinhar todo mundo vou echar o Z e aí vamos ver se eu consigo tá entendi agora deixa eu apagar esses tá o desenho ó repara que eu tô com uma face uma face pela metade esse pedaço aqui ele não não gerou uma face aqui até gerou mas tem esse pontinho que tá perdido lembra que eu mexi nele eu achei que ele tava meio perdido vamos fazer o que? vamos subir ele pra ficar na mesma linha desses caras então eu vou G Z e subir pra cá e aí eu posso pegar todo mundo só que Alt Z ah já tô no modo transparente né modo raio X seleciona todo mundo SZ0 show agora eu tenho essas duas faces que são o início do pescoço ou são fim já já meio que são fim né então tá então vamos pegar esse pedaço aqui G vou mover ele pra cá com um X travado ó ele até mostra linha vermelha pra travar esse cara aqui também G X não serve o G tá então tem o pescoço e agora do pescoço a gente vai ter que sair com uma cabeça como vamos fazer isso vamos lá vamos pegar três pra selecionar face vou selecionar essa face daqui e essa daqui e aí vamos apertar um pra olhar de frente eu vou tentar já subir a cabeça toda será que eu consigo não essa aqui vou tentar subir a cabeça toda aqui ó é não sei se vai dar certo isso não tá mas vamos junto então eu tenho agora essa face pra fazer a cabeça e eu posso pegar esse pedaço e esse selecionei certo não né eu também vou pegar uma face de lá e uma face de cá aqui vale aquela manhã Alt Z Alt Z pra eu ver sem o raio X e aí eu posso fazer E e aí eu posso fazer S G só que eu tenho um problema agora eu tenho uma face aqui não tá certo apertar 1 eu tenho uma face uma face não é uma face não eu tenho uma face que vai aqui até mais ou menos no meio da cabeça S eu diminui um pouquinho só que de lado ele tá chapado né então o que eu vou fazer eu vou pegar esse lado aqui 3 pra pegar essa face e vou pegar outra também então seguro o Shift pra igreja também então eu tô com essas duas selecionadas E não fiz bobagem deve ter mais coisas selecionar quantas faces duas não então eu vou fazer uma de cada vez E pra isso daqui não mas vai dar errado porque ó ficou um buraco a cabeça dela em C Ctrl Z então eu vou pegar essa face e essa aqui do meio e aí sim fazer é pronto ó aí parece um bloco de cabeça tá e aí eu vou fazer a mesma coisa atrás selecionar essa face e essa é pronto tem um blocão de cabeça aqui beleza aí o seguinte agora eu posso já fazer o rosto baixo relevo do cabelo ou a gente pode fazer o cabelo primeiro fazer o cabelo primeiro então ó vou pegar daqui essas quatro faces agora extrusão foi muito G posso rotacionar elas aqui ajustar um pouco o cabelinho já posso apertar 1 Alt Z pra ficar transparente mover esses caras pra lá tá então tenho aqui cabelinho vamos olhar essa nossa bonequinha Alt Z tá até simpática aí então tá vamos ligar os dois é tá tem um cabelinho aqui vamos fazer o rostinho fazer o rostinho eu vou apagar a menina da frente rapidamente 3 pra selecionar a face pra selecionar essa essa e é um mirror né assim é um espelho então não não preciso selecionar de lá vou fazer um inset o inset tem um problema qual o problema não preciso do inset eu posso fazer o seguinte lembra do loop cut ctrl r eu posso cortar esse desenho pra cá e aí eu posso ó antes de confirmar eu posso subir subir então agora ó tem um corte ali eu tenho vértices ali que eu posso usar então apertar 1 alt Z pra ver transparente SZ 0 pra alinhar nem precisava alinhar mas tudo bem e aí eu posso pegar essas essas apertar o 3 aqui apertar pegar essas faces daqui e empurrar pra trás como é que eu vou fazer alt Z pegar essa ah você já estava com a face errada pegar essas duas faces e empurrar pra trás então G e Y porque eu quero descer será que eu consigo ao invés de descer elas assim eu quero afundar a face no cabelo deixar o cabelinho aqui pra frente do rosto sabe então com E né ao invés de G é e aí eu fiquei com uns artefatos meio esquisitos aqui já sei vou fazer o seguinte ó lembra aquela manha que eu dei de você saber se você está com vértices escolhendo vértices demais né se eu apagar o nosso bonequinho daqui apertar um se eu selecionar esses caras daqui ó eu tenho quatro vértices aqui era pra ter só um como é que resolve isso você pode fazer os vértices se unirem né pra eles deixarem de ser vários objetos pra ser um só então alt desculpa alt M de merge centro então ali aqui ó e tem um vértice lá dentro da cabeça que eu não precisava né ó o que ele tá fazendo lá não sei então deleto o vértice vai dar algum efeito colateral provável vamos ver ainda não deu mas é ah sim eu tenho vários vértices ali então deletar esses vértices todos tá bom deletar esses vértices todos aqui são quantos são dois ó apagar vértices e esses aqui que são vários também ó dois alt M centro aqui tem vários tem um aqui tem vários tem dois ó alt M centro aqui tem vários tem um aqui tem um aqui tem um aqui tem um aqui tem um e aqui esses caras aqui tem dois ó tá vendo aqui embaixo ó dois vértices de 195 alt M centro e aqui tem um esse vértice que tá dentro da cabeça pode apagar del vértice esse outro que tá dentro da cabeça tem dois também dá pra apagar e esse cara que tá lá só tem um esse cara que tá lá só tem um tá então agora você tem uma estrutura mais corretinha vamos ver aqui quantos tem ó aqui tem dois vértices também foi alguma bobagem que eu fiz e aí vocês também vão fazer suas bobagens então é bom vocês aprenderem alt M provavelmente assim eu fiz uma extrusão e cancelei achei que tinha cancelado não cancelei não funcionou e aí foi sobrando peça tem um vídeo que eu gosto até vou deixar um link aí depois de um cara que faz uns modelos no blender em 10 minutos ele tem um vídeo que ele tem as configurações que ele usa e aí ele bota uma configuração que é assim se o vértice encostou no outro cara é um vértice só então ele já faz automaticamente esse merge aqui só que tem que estudar um pouquinho melhor aqui como é que ele fez eu vi o vídeo achei legal mas não apliquei a técnica quando a gente vê as coisas e não aplica logo a gente se lasca esse cara aqui tem 3 vértices no mesmo lugar então alt M esse cara aqui tem quantos? 2 alt M esse cara tem quantos? tem 3 alt M eu acho que eu fui na hora que eu estava fazendo o pescoço você viu eu hesitei fiz desfiz fiz desfiz no fim acabei gerando essa estrutura aqui com vértices demais se sobrepondo isso não é muito problema não mas ele começa a causar esses efeitos que você acha que você vai ter um resultado na hora que você faz uma extrusão e tem outros então vamos ver estudar estudar para dentro ainda ficou meio esquisito já deve ter alguma coisa bizarra porque ele sobrou essa face aqui então ainda deve ter peça ainda deve ter vértices sobrando aqui vamos ver 1 se eu selecionar esse cara daqui com alt Z só tem 1 mas eu posso pegar essa face toda aqui ou essa aresta aqui posso pegar deixa apertei 2 vou selecionar tem várias arestas aqui é isso eu apaguei os vértices mas sobraram arestas então vou clicar vou apagar ctrl Z para desfazer eu estou selecionando aqui uma aresta eu vou apagar a aresta selecionando outra aresta que não dá para ver mas está lá outra aresta vou apagar a outra direita aí eu apaguei as arestas todas que tinham ali que estavam sobrando talvez no meio do rostinho dela tem um monte de aresta aqui 22 arestas não era né ah é porque eu tenho essas faces internas aqui posso apagar tudo isso vou fazer assim vou pegar uma face daqui e aí aclimacete ctrl mais no teclado numérico olha lá ele pegou foi pegando quem estava adjacente só que ele pegou uns aqui também então vou segurar o shift aqui para tirar esse cara daqui segura o shift e vai clicando tira a seleção dele vou tirar essa seleção daqui selecionou um monte de coisa vou fazer o diferente aperto um seleciono esses caras daqui aí seguro ctrl e seleciono esses caras de cá pronto aí eu tenho só as faces de dentro que eu quero apagar agora vamos ver quantos vértices eu tenho ou quantas arestas eu tenho aqui no meio 2 ele ainda selecionou face 2 ainda tenho 16 ainda tenho 16 porque eu tenho as de cima talvez faça sentido aqui eu tenho uma só talvez tá bom é bom para vocês saberem que nem tudo são flores então 3 alt z vou selecionar essas duas faces aqui e vou mover elas um pouquinho para fora com g y só para ficar eu quero só um um contornozinho do rosto mas eu não quero esse aqui embaixo não então 2 para selecionar aresta ou é 2 para selecionar aresta eu quero apagar essa aresta daqui add só que tem um monte add aqui também add add sobrou umas aqui também ficou uma barbinha tipo a minha aqui no bonequinho deleto 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 como tem o espelho o deleto de um lado ele deleta do outro pronto então beleza agora sim ufa agora a gente tem mais ou menos a estrutura do rosto vamos ligar nosso desenho tá vou apertar 1 eu quero pegar esses carinhas daqui opa alt z para ver em transparente e vou mover esse cabelinho para ficar aqui mais ou menos na linha da franja você pode até pegar esses carinhas daqui ó faltou um dali do lado ctrl r para fazer aquele loop cut aí você seleciona esses caras daqui pode fazer um cabelinho é esse cara daqui pode vir para cá então esse cara daqui pode vir para cá eu vou fazer o seguinte esse daqui vai ser o desse cara e vou fazer outro loop cut aqui para vir com esse daqui aqui opa eu apertei H sem querer aí sumiu a geometria ó ficou um buraco aqui tá vendo para voltar alt H que é o que o H esconde o alt H mostra desesconde é porque assim A seleciona tudo alt A deseleciona tudo então o alt é o inverso do comando posso pegar aqui esse cara vou mexer para cá e aí posso fazer outro loop cut com ctrl R fazer um aqui aqui mesmo pego esse pontinho G e tá bom aí fica um cabelinho esse cara eu vou deixar só aqui então fica um cabelinho 3D atrás não faz sentido né porque não tem o cabelinho ali vou apertar 3 aqui e aí selecionei só os de trás aqui S Z 0 aquela minha manha de alinhar para ficar tudo bonitinho o pessoal tem toque aí deve gostar deixa tudo alinhadinho bonitinho tá agora já tenho a cabeça meio chapadinha assim vou fazer esse fundo da cabeça 3 alt Z que eu não quero ver do outro lado selecionar todas essas fases podia ter feito isso antes de fazer a franjinha né mas tudo bem G R para rotacionar G R para rotacionar olhar de ladinho 3 G parece o capacete do Darth Vader beleza aí beleza aí aqui eu posso pegar uns vértices aqui de cima e subir para a cabeça ficar mais mais abauladinha né aí tem uma manha que você pode apertar O ou apertar esse botãozinho aqui ó que ele faz o seguinte vou apertar G e vou subir ó ele sobe alguns vértices que eu não selecionei isso é muito louco né você pode perder o juízo aqui usando isso porque você não selecionou o bagulho o bagulho muda né assim você deve ficar doido mas é útil para algumas situações tipo essa agora né eu quero dar uma bauladinha na cabeça subo um vértice e ele sobe os outros eu posso pegar esse pedaço aqui e apertar S para aumentar ó ele vai distribuir um pouco melhor assim os bichinhos na cabeça os pontinhos e aí eu posso pegar os do meio e fazer de novo G ele como está proporcional ele vai dar aquela bauladinha na cabeça aqui que vai ficar bonitinho aqui talvez precise mais pontinhos aqui para a gente poder trabalhar né então como é que a gente faz Ctrl R aí como a gente mexeu pra caramba na geometria ele não consegue achar mais o ponto que faz o laço inteiro né a volta inteira da cabeça você pode fazer assim aperta 0 fiz só uma parte vem aqui e faço a outra parte aqui 0 Enter Ctrl R de novo vem aqui aí talvez aqui vai juntar vai ter um monte de vértices aqui pra ser unido de novo né Ctrl R aqui de repente a gente pode selecionar aqui então Alt Z pra ver será que tem um Alt M pela distância Alt M pela distância Merge pela distância removeu três vértices ó podia ter feito isso com tudo mas não estuda né aí eu tenho uns vértices aqui da franjinha que eu vou deixar eles mais retinhos S Z 0 que aqui embaixo não tem franja né só alinhei os vértices e aí eu posso pegar esses vértices daqui G subir pegar uns vértices daqui vou ver pra cá né se eu se eu olhar tem uns aqui ó seguro Ctrl pra se apagar deselecionar só aqueles e G mudo pra cá tô só tipo penteando o cabelo né aqui eu podia pegar uns carinhas daqui olhando por cima G remover um pouco pra fora só pra dar uma um formato mais natural assim pro cabelo isso aqui é possível né num modelinho tão quadradinho tá então tá esse é o nosso modelinho vou apagar aqui vou apagar aqui então essa é a nossa bonequinha é tá bonitinha Alt Z se você quiser ver ela mais bonitinha aperta o Tab pra você ver em modo objeto então dá pra gente arredondar ela agora talvez fique legal eu tenho um modificador se eu tenho um mirror vou adicionar um modificador subdivision ó lá que bonitinho ficou até ajeitadinho é o que que aconteceu ele não soube juntar os vértices aqui da cara porque pode ser ó tem tem vértices sobrando aqui ó vou apagar esses vértices tá vendo? tem um monte de vértices sobrando aqui vou apagar com delete mesmo tá então tinha vértices sobrando que causa um pouco desses negócios e aqui ó tem coisa faltando né se eu olhar talvez eu posso desligar aqui e ver tá vendo o meu loop cut aqui ele veio até aqui mas não veio até o final se eu quiser cortar uma face só num pedacinho eu posso apertar K o K faz esse bisturi que é o knife e aí eu posso pegar desse ponto aqui do meio até o vértice aqui ela cola e enter eu acho que ainda tem um monte de pontinho aqui viu um quantos tem? dois então vou pegar selecionar a cabeça inteira no modo raio-x e agora que aprendemos né alt-m pela distância removeu 20 vértices caramba então assim a gente olhar agora com o modificador de subdivisão ainda tem umas coisas meio filme de terror aqui né então vamos olhar de novo sem filme de terror por que que tem tanto vértice aqui provavelmente ah está faltando face aqui embaixo só que eu matei essas faces o que que eu vou fazer vou pegar esse vértice com esse e aperto F esse vértice com esse aperto F aí aperto 2 pego esse cara e esse e aperto F o que que isso faz? eu estou reconstruindo as faces que eu provavelmente criei que eu apaguei sem querer então se eu apertar F aqui posso selecionar esse e esse também F de novo seleciono esse e esse que trabalho que trabalho vida é assim mesmo F shift seleciona seleciona F cria F quer dizer fio preenchimento então eu preencho com uma aresta ou uma face conforme o caso então esse cara aqui com esse com esse e com esse vou fazer uma face beleza aí fechou ela bonitinha já está o filme de terror ainda está o que que está acontecendo aqui? deve ter alguma anomalia aqui vamos ver me parece que alguma coisa aqui se eu pegar um vértice está vendo? eu movi um vértice e ainda sobrou uma aresta lá fica olhando está vendo? sobrou essa aresta grande aqui se eu apertar 2 e pegar ela aqui ela vai de cabo a rabo aqui e isso não existe porque esse ponto deveria cortar ela no meio então vou apagar então se eu ligar agora de novo deixa eu ver ainda tem um trem esquisito aqui no que eu apaguei aquele vértice não tem face aqui embaixo então vou pegar selecionar essas arestas aqui e F pronto pronto não é mais uma bonequinha de filme de terror é uma bonequinha bonitinha aí aqui então está bom temos uma bonequinha bonitinha no nosso desenho ela tinha esse rabinho aqui no cabelo podemos fazer vamos fazer aperto o tab para voltar ao modo edição selecionar alguns vértices aqui estou selecionando o que? estou selecionando a aresta mas não tem problema G vou abaixar aqui 1 para selecionar vértice selecionar esses caras daqui G abaixo aqui selecionar esses caras G desço selecionar esses G desço um pouco e esses aqui vou estender só um pouquinho ficar com o cabelo um pouquinho pontudo mas tudo bem aí posso apagar o desenho rapidamente e voilá a perna ainda parece uma roupinha holandesa sei lá está uma coisa meio estranha vamos mudar isso como é que a gente faz isso? o que aconteceu foi que o aquele subdivision é um surface esse modificador que aumenta as subdivisões ele tenta arredondar tudo e aí aqui ele tentou arredondar o vestido com a canela ficou aquele trem estranho como é que a gente resolve isso? a gente acrescenta a geometria aqui então assim como faz isso? vou apertar o CTRL R eu crio mais arestas aqui e subo elas até aqui em cima então ó tchan sumiu não parece mais uma bonequinha até parece ainda uma bonequinha esse também porque ó ainda ficou esse pedaço ele tentou arredondar e ficou esse suspiro assim parece um suspiro o que a gente pode fazer aqui é criar mais geometria também então a gente faz tipo uma barra no vestido eu aperto CTRL R aqui ó e desço aqui e voilá se eu quiser eu posso deixa eu ver estou no modo transparente estou Alt Z pego esses vértices daqui e subo eles um pouquinho para esconder eles ali ó lá aí ficou um vestidinho mais lisinho né sem aquele da idade média sei lá rainha vitória é tá então sumiu temos um modelinho beleza o que eu vou fazer com ele agora vamos tentar opa apertei espaço espaço nem lembro o que é espaço espaço de eu play na animação que é uma animação que a gente nem tem mas o que a gente vai tentar fazer ah eu queria fazer o Z para ver um material preview ela é toda uma bonequinha de porcelana pronta para ser pintada né como é que a gente vai pintar ela tem esse cara aqui ó UV edit o que eu quero fazer com ela é adicionar uma textura então ó vou apertar tab para sair do modo edição estou no modo objeto de novo é eu vou aplicar um material nela vou criar um material novo e aí ele fica aqui material 1 e aí nessa bolinha do lado da base color né assim a cor de base eu clico na bolinha e não na cor e na bolinha eu escolho image texture né textura de imagem e aí eu clico nesse desenhinho ele vai ter as imagens que ele já conhece e ele já conhece essa imagem aqui que é a imagem da bonequinha de frente então agora a imagem está aplicada aí ao bonequinha mas ainda não aconteceu nada né por quê? porque falta a gente mapear como a imagem como se fosse uma textura de um tecido como é que a gente veste o tecido na boneca como é que a gente faz isso a gente vem aqui tab de novo está no modo edição e está vendo que o desenho está aqui se eu apertar A aqui e apertar U aqui ele vai fazer esse scale aqui vai me jogar ali uma coisa muito estranha que vocês vão entender já o que que é eu estou eu estava no modelo eu não estava vendo porque eu estava no modelo sólido mas tem esse material preview ó eu estava aqui eu cliquei aqui ou eu apertei Z segurando o Z você escolhe um modo de visualização você pode ver ele renderizado wireframe que é só os tracinhos ou o material ó que coisa estranha de algum jeito ele achou botou o desenho da bonequinha ó aqui são as perninhas dela ó conectando as perninhas de novo aqui e tal trem de doido não é isso que a gente quer né o que a gente quer fazer a gente quer que ela tenha esses mesmos essas mesmas cores né então uma coisa que a gente faz rápido aqui é o seguinte eu pego A tudo isso aqui cada coisinha dessa aqui na verdade representa uma face do nosso modelo mas isso não é importante agora eu posso usar aquele macete meu aqui ó aperto A S 0 virou um pontinho se eu apertar G ó esse pontinho ele é azul mas eu posso botar ele no pontinho no amarelo que é um mapeamento de todas as cores do objeto então assim como é que eu aplico esta imagem neste objeto é isso que o vmapping faz só que eu não quero aplicar assim né eu quero que esse pedaço seja azul esse pedaço seja amarelo e no rosto eu quero o rosto aparecendo então o que eu vou fazer vou selecionar esses vértices daqui vou selecionar esses daqui também ó ah eu não estou no modo transparente ó então Alt Z posso apertar um para olhar de frente selecionar todo mundo aqui posso até selecionar logo isso aqui tudo aqui e aí se eu voltar aqui para cá e fazer assim ó UV unwrap ou apertar U o que ele está fazendo ele está falando assim ah tá então é para eu aplicar esse desenho nesse pedaço também é só que eu vou fazer aquela mesma mãe S zero enter vira um pontinho aqui vamos ver o pontinho para um lado amarelo então ó ela já tem os bracinhos amarelos ficou uma coisa esquisita porque esse pedaço aqui devia ser azul né e não amarelo vamos resolver então você pode apertar 2 para selecionar a aresta e aí tem um macete ó se você apertar Alt Shift e clicar numa aresta ó aqui tem aresta demais sobrando de novo mas tudo bem se você apertar Alt Shift na aresta ele seleciona a volta toda da aresta e eu posso vir aqui o V unwrap posso ou não posso não porque eu não tenho face selecionando isso talvez então vamos selecionar face 3 consigo Alt Shift não Shift Shift vamos pegar aqui ó vou pegar estou pegando o braço do vestido aqui se você conseguir clicar nos pontinhos das faces que você quer melhor então vou vir aqui apertar U que é o unwrap S0 tirou o pontinho Enter G andou pra cá não era isso que eu queria esse pedaço pode ser amarelo esse pedaço é amarelo eu queria um outro pedaço que é o seguinte vou contar pra vocês o que está acontecendo eu estou com vértice de mais aqui também igual eu estava lá no braço igual eu estava lá no rosto vamos fazer o seguinte vou olhar de frente Alt Z pra ver raio X 1 pra olhar de frente selecionar tudo Alt M pela distância removeu 6 vértices então essa é uma coisa que estava atrapalhando agora se eu tentar pegar esses caras daqui queria que esses caras todos fossem azul então selecionei eles ali vou apertar U aqui ou vir aqui U unwrap está vendo U aqui U S0 G pra cá tem alguma coisa na geometria dela faz com que o braço seja ou ele fica azul ou ele fica amarelo mas tudo bem eu queria que ele ficasse mais seco aqui talvez eu tenha que aplicar o modificador não tem problema vai servir agora o que eu quero o cabelo é um azul um pouquinho diferente então vamos lá tab pra ver os vértices vou selecionar logo a cabeça inteira e aí vou aplicar aqui U S0 enter G vou ali pra cá pronto agora a cabeça é azul só que é claro que o rosto a gente não quer azul né o rosto a gente quer ele com o desenhinho aí que é uma mágica então ó vou apertar o TZ pra selecionar só na frente 3 pra ver as faces seleciona todas as faces daqui daqui da frente aliás eu podia pegar o queixo também será que eu consigo o pescoço também? vamos ver então U olha que legal então ó se eu pegar aqui ó ó que massa eu tô movimentando aqui o que seriam as faces do lado de lá no meu desenho daqui se eu olhar uma face só ó essa face tá mapeada pra esse pedaço daqui então vamos de novo se eu pegar essa face daqui dá control mais não adianta aí o que eu posso fazer? eu posso marcar onde o o o o modelo vai ficar recortado como assim Otávio? não sei se eu devo explicar isso agora vamos pegar aqui todo mundo ó vou fazer o seguinte G G G G então ó eu tô ah que eu tô com eu tô com o mirror ainda aplicado ó então eu só consigo mapear um pedaço do rosto ó é engraçado como a gente fez um modelo com base no desenho ele fica quase certinho ó mas fica faltando um pedacinho que é o que a gente vai fazer agora eu vou pegar tá bom ficou meio esquisitinho né ó ficou talvez seja uma face sobrando aqui né daqueles meus é vamos fazer Z sólido talvez tenha face sobrando aqui ó se eu pegar então subdivide tirar talvez tenha tenha um monte de de aresta aqui atrapalhando o desenho do modelo vamos testar vamos apagar uma aresta daqui não vamos apagar uma daqui não também se eu apagasse e continuasse tudo normal é porque tinha aresta sobrando mas como ele apagou apagou mesmo talvez não o que a gente vai fazer então pra gente aplicar a gente conseguir fazer a textura bonitinha sobre o desenho eu vou aplicar esse modificador isso quer dizer o que? que ele é que eu não vou conseguir mais mover um pedaço e ele espelhar quer dizer que ele cozinhou né ficou pra sempre aquilo que tava feito então aplico eu passo eu tô no modo edição aperto o tab vou aplicar o espelho e aí vamos ver agora ó se eu pegar uma face daqui ele não afeta mais a outra tá vendo? eu só tô mexendo um lado de cada vez e aí talvez agora com isso a gente consiga já mapear o rostinho só que agora eu tenho que selecionar todas as faces e aí a gente vai tentar aplicar aquele desenho do rosto do desenho 2D no rosto 3D vamos ver vou pegar aqui vou apertar U aí eu vou rotar opa vou apertar A R pra rotacionar porque parece que ele tá assim a franjinha tá ali G pra subir S pra diminuir G de novo aí aqui a gente pode apertar Z e olhar ele como material ó lá então S ó que legal G tchan que bonitinho aí ó aqui tá vai ficar quase certinho esse pedaço o pedaço daqui porque a gente modelou a partir dele né mas o resto não vai ficar tão bonitinho assim mas aí não é importante a gente pode pegar os vértices que sobraram aqui ó e diminuir um pouquinho se a gente botar tudo pra dentro da área verde não tem problema nenhum e eu posso desligar o redição proporcional né porque não preciso vou descer um pouquinho aqui cuidado que pode distorcer né nosso rostinho então só descer esse pedaço aqui tá vendo ele distorce bem então vou pegar esse cara daqui e jogar pra cá esses caras daqui pra cá esses caras daqui pra cá e esses aqui eu vou descer e esses dois eu vou descer ficou meio exclusivo ah tá porque ele usa aquele desenho tá bom e aqui esse pedaço aqui eu acho que eu vou fazer assim ó s x eu vou encolher e vou mover ele pra cá pronto tá bom então essa é a nossa bonequinha ó se eu apertar tab aqui a boquinha ficou estranha né o que será vamos olhar tab ah porque eu escalei esse cara daqui ó a a s no x só o que eu vou fazer ah já sei vou pegar esse cara esse e esse e esse e se eu tirar isso daqui é na verdade eu quero pegar então ó já sei vou pegar essa face aqui e essa e vou essas duas eu tiro daqui eu tiro da linha da boca pronto e essa aqui eu consigo alinhar certinho ali ó ou não tá bom tá bom então nossa bonequinha aqui tá pronta vamos tentar agora só dar uma ajeitadinha a gente pode tentar fazer um nariz pra ela de verdade se vocês quiserem ó a gente pode vir aqui tá faltando geometria pra gente fazer um nariz né então o que a gente faz loop cut subo o loop cut pra cá beleza ó esse agora cortou ele certinho né aí eu posso pegar aqui três pegar essa face daqui aliás posso pegar essa esse aliás tudo aqui e subir como é que eu vou fazer podia fazer mais um loop cut né subir ele bem pertinho desse aqui ó que aí eu posso pegar essa aresta daqui G mover ele só no Y e aí você tem um narizinho ficou engraçado porque o o desenho não condiz talvez né com o modelo tá bom é tá esse é o basicão vamos deixar ela mais agora mais magrinha né porque eu tô pensando assim imagina chega chega lá o paizão fala assim ah que legal tô ajudando as crianças a fazer um modelo aqui dia das mães e aí se a boneca ficar gordinha talvez a mãe não goste a gente pode vir aqui voltar pro modo modelagem e agora que a gente já tem ela bonitinha a gente pode não precisa mais nem do 2D né a gente pode se guiar só por isso daqui ficou parecendo que ela tem um bigode né então talvez não tenha sido boa ideia fazer esse negócio então vou dar um CTRL Z 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 é podia pegar esse vértice aqui G deixa eu ver se fica melhor não fica não melhor uma carinha assim boniquinha 2D do que uma carinha com bigode tá bom vamos pegar uns vértices daqui agora vou fazer assim vou fazer um deixar ela mais delicadinha né pegar e fazer deixar o modelo mais é arredondadinho e tal né vamos tentar ver se a gente consegue arredondar um pouco esse cabelo a gente pode ligar aqui apertar esse ó que legal edição proporcional G vai movendo aqui tchan aí aqui esses carinhas daqui poderiam até juntar mais mais dentro da cabeça altz altz z dar uma juntadinha aqui juntar um pouco aqui cadê esses carinhas daqui eu acho que talvez diminuir subir e diminuir mais com s e aí essa frente dela que não precisava ser retinha né se a gente juntar pra cá e reduzir o tamanho ela vai ficar com a cabeça mais ajeitadinha aí aqui se você olhar de cima mova um pouquinho pro ladinho esse aqui também podia ter feito os dois de uma vez tá esses aqui não junto com esses daqui olhar de cima s pra aumentar e aí aqui ó tá essa cabeça ainda tá muito pontuda cabelo muito pontuda vou ver ele pra dentro altz pegar todo mundo aqui tchan tchan tá e aí vamos deixar ela mais magrinha né então vamos ver como faz aumentar a cintura até botar mais cintura né pra ela então s g s g s tá tá fica com uma cinturinha melhor de lado aqui acho que a gente pode diminuir fechar um bumbum fazer assim menos rodada essa saia aqui talvez e talvez mais arredondado mesmo né pegar os da frente aqui junto com esses daqui s s e aí aplica a subdivisão fica estranho tá estranho aqui que tá estranho é dá pra o vestido tá longo demais né voltar esquisito na hora que ele ajustou é talvez a gente possa fazer o seguinte ó pega esses caras daqui rotaciona um pouquinho uma coisa que no meu desenho original tinha aí nesse aqui não tá tendo é que a perna dela era amarelinha né talvez a gente devesse ajustar isso e o queixo dela tá azul agora que eu reparei então vamos lá é tab 3 vou pegar essas passas daqui altz que eu não preciso ver as de trás e o colo dela aqui né também ó tudo isso aqui é cor de pele então vamos selecionar todas essas faces certo vamos ali no modo UV Edit vou apertar U ficou esse trem esquisito porque é toda a geometria em volta do pescoço S0 Enter G pra cá aí deu uma melhorada agora na perna também 3 aqui 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 ah os pezinhos também né todo mundo aqui deixa eu dizer todo mundo aqui todo mundo tá u s 0 printer g tchan pronto ai ai talvez talvez não esteja tão bonitinho quanto vocês imaginarem ou quanto vocês esperarem o olhinho ainda tem alguma coisinha que tá uma coisa esquisitinha que é o seguinte na hora que eu fiz o unwrap dele aqui ele ficou esquisito mas a gente pode pegar só esse pedaço ó fazer U S opa A S G ele tá invertido G S G ele ficou esquisitinho porque tinha esse eu tentei tirar a franjinha da cara dela não é menor né ai ai na hora que eu peguei esses vértices aqui pra tirar é que deu ruim né eu teria que fazer o que não consigo quebrar eles não né teria que pegar esses vértices isso daqui opa não dá certo é porque eu tô com edição proporcional ligada e tava ruim então o se desliga consertando o olhinho é assim essas coisas vocês vão falar assim pô tá você fica enrolando mas na verdade se vocês tiverem esses erros vocês vão saber lidar porque vocês estão vendo aqui eu lidar né vocês vão falar caraca como é que é meu aqui também é outra possibilidade que é difícil pra caramba tá bom então tá nossa bonequinha tá aqui tchan e aí num próximo vídeo a gente pode tentar fazer ela animada né tem uma versão aí vocês vão ver eu me preparando pra fazer isso daqui eu montei ela em 3D então olha aqui tchan tchan tem uma versão que eu já animei botei uma musiquinha e tudo mais então num próximo vídeo a gente pode fazer isso aí também beleza galera valeu tô vendo que ficou um pouquinho diferente do meu né assim eu acho que essa cabeça ficou muito achatadinha mas a gente vocês vão aí vão brincando que esse negócio não tem fim não né assim no no vídeo talvez a gente não consiga explorar todas as possibilidades aquele achatamento que eu dei nela que acho que não deu tão certo vamos ver é assim talvez tenha ficado um pouco melhor talvez não mas é isso então essa é uma primeira versão tentem fazer e aí levantem suas dúvidas aí pra gente no próximo vídeo botar ela pra dançar beleza valeu então gente até a próxima